Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer aqui uma rápida atualização para vocês do meu guamirinho ornado, já fiz um vídeo dele vou deixar o card aí para vocês na descrição que é uma planta linda, uma mirtace da Mata Plântica e do Cerrado e agora ela começou a abrir as flores, os botões, no inverno agora são mais de 10 horas da manhã, então geralmente as abelhas saem bem cedinho hoje eu acordei um pouco mais tarde e vi e reparei que tem bastante abelha ainda aqui esse ano com certeza quem veio mais aqui, pelo menos hoje foram as mandaçaias, melipona quadripaciata então já falei no outro vídeo, vou tentar mostrar para vocês aqui se você é do Cerrado, Mata Atlântica e cria abelhas agora no inverno essa espécie aqui brasileira, o guamirinho ornado é muito legal suas abelhas vão adorar bom, essa é uma planta muito bonita, muito ornamental ela dá frutinhos são comestíveis, mas são muito pequenininhos, então eu não recomendo o cultivo pelos frutos as flores são muito lindas e a planta como um todo, que pode ser cultivada aqui em vaso então vou esperar os outros botões abrirem, para mostrar para vocês então agora ela abriu mais um pouco os botões está muito bonita, né? e as mandaçaias continuam por aqui então pessoal que cria abelha cultivem as nossas plantas o Brasil é um dos países mais ricos em espécies de plantas então não tem porque a gente ficar usando planta de fora, que tem potencial invasor, inclusive muito obrigado, vejo vocês no nosso próximo vídeo tchau, tchau